Seguindo o planejamento de combate ao coronavírus, prefeito Mário Botion se reuniu com representantes de escolas públicas e particulares e anunciou as próximas etapas. Além da pesquisa sorológica que já fizemos duas vezes, vamos fazer a terceira na segunda quinzena do mês de dezembro, nós decidimos testar todos os professores da rede pública e funcionários da rede pública de ensino, todos os professores da rede estadual e todos os professores da rede particular de ensino, bem como, aleatoriamente, alguns alunos que serão escolhidos ou convidados a fazer essa testagem através de um programa, um modelo matemático desenvolvido pela limite consultorias gratuitamente. Isso tudo para estarmos preparados para o retorno às aulas que deve acontecer a partir do 1º de janeiro dentro dos protocolos sanitários já estabelecidos pelo governo do estado e corroborados aqui pelo município. Secretário de Educação explica como será esta sequência de testes. Primeiro testamos todos os profissionais da área da educação municipal. Vai ser disponibilizado também a testagem para todos os profissionais da área da educação estadual e depois, na sequência, vai ser a testagem de profissionais, dos professores das redes privadas. Os alunos, na sequência, nós vamos fazer um teste por aleatoriedade. Então, assim que terminar, ainda em dezembro, provavelmente pela agenda, ainda em dezembro nós vamos fazer a testagem por amostragem. Nesta etapa, os cuidados são para a volta às aulas. Agora nós estamos vendo o cenário de retorno. Quais os alunos que têm condições de voltar em primeiro lugar, os profissionais que voltam em primeiro lugar e qual é o reflexo que a pandemia está trazendo para a rede educacional. Vai aumentar a clareza para desenhar o planejamento do retorno à escola. Isso pode oferecer para as escolas a possibilidade de retomarem, privilegiando aqueles professores que eventualmente tenham tido contato com a doença e já adquiriram imunidade. E, consequentemente, facilitar não só o planejamento da Secretaria de Saúde, mas também o planejamento de cada escola nessa retomada. O prefeito fez um balanço da testagem até o momento. Nós vamos chegar a quase 50 mil testes em uma cidade de 300 mil habitantes, que é um número bastante importante e significativo. Tudo isso, sempre, volto a dizer, cuidando da saúde e preservando vidas.